A palavra que preza, multiplica, tudo o aceite Eu repetizo a palavra de Deus A palavra que mais liga as paisas A palavra que mais quer se abrir E não vale de acesso sempre aos filhos de alinhar Sua palavra tem poder pra curar Sua palavra tem poder de criar Sua palavra tem poder pra libertar o cativo Sua palavra tem poder de criar Sua palavra tem poder de criar Sua palavra tem poder de criar E não vale de acesso sempre aos filhos de alinhar A palavra que mais liga as paisas A palavra que mais liga as paisas